Fala galerinha, hoje eu vou trazer um vídeo de Brawl Stars com meu pai, mano obrigado pelo bater minha meta de 10 inscritos, obrigado a todo mundo que se inscreveu, ele é o Ferreira, ele começou a jogar pouco tempo, ele só tem 100 e poucos troféus, mano obrigado a todo mundo que se inscreveu, obrigado a todos, de coração, hoje a gente soma 10, mas daqui a pouco a gente pode estar crescendo, virar 100, mil, milhão, quem sabe um milhão um dia, é só ter dedicação, nessa hora o telefone do meu pai travou, o telefone do meu pai é um pouquinho antigo, mas já voltou então, acho que a gente vai levar, é, vamos levar esse spike, eu ia fazer um especial 10 inscritos, mas acabei não fazendo, só trazer essa gameplayzinho aqui, mano eu trago vídeo todo dia, pode ter certeza se um dia eu não trazer que aconteceu alguma coisa, eu tô doente, é, mas eu vou trazer vídeo todo dia pra vocês, a giradinha do amor, a giradinha do amor, já batizei essa jogada como a giradinha do amor, brinca com ela, essa daí é famosa, nossa, aí levando todo mundo, mara que a gente cresça muito ainda, no youtube, eu quero pegar mil inscritos ainda esse ano, hein, pra monetizar o canal, será? também tem que ter várias horas de vídeo, sei lá, a gente vai conseguir esse ano, se não conseguir esse ano, ano que vem a gente consegue, pô, não sei, vai que a gente, no ano que vem não consegue, sei lá, giradinha do amor pra cima do Carlinho, ai, ele tacou o time, fila da mãe, caraca, mas meu pai também tá com oito, ele tacou o time na hora, Carlinho, eu fiz suicídio agora, ah, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai aparecer, e tira, toma, a giradinha do amor, pega tudo, pega tudo, pega tudo, já era, porcão, tinha muito porco pra mim, rapaz, já bora levar todo mundo, vamos aí, toma, toma, a giradinha do amor, ih, quase, só eu falei que fiquei desempenhando, pai, pai, é o cara ali, pai, ele tá miadão, agora o meu pai tá com 16, é impossível ele não ganhar, o cara deve tá com o quê? nem se ele tá caúte, ele mata, agora ele vai tacar o quê? Ele é bobão, ele vai acertar meu pai, e eu junto, só que não tem nem como a gente perder, já falei, a gente tá muito forte, e, é, eu levei, acho que os dois, não sei, é, acho que eu levei os dois, ficando em primeiro lugar, a partida tá top demais, mas, primeiro, respeito, então, xião, bora lá, então, amigão, respeito, irmão, um, parei, família, é, nem sei o que eu falo, queria só agradecer, mano, pelos 10 inscritos, será que ainda, esse mês eu consigo pegar 20 inscritos? hum, é um desafio, hein, pra nós? eu falei pro meu pai, pra ele ir pelo outro canto, pegando a caixa, enquanto eu tô, pegando a daqui, mano, se tiver som de fundo, aqui, como hoje é domingo, até, de manhã, eu, tava com sono, mano, eu não acordei cedo, aí não deu pra fazer o vídeo de manhã, enquanto eu tava todo mundo dormindo, então, é, esse domingo não vai, eu sou da igreja, aí, todo domingo de manhã, tem a escola dominical, ou Santa Ceia, eu vou pra, eu vou pra igreja, praticamente, todo domingo, e, então, é, se algum domingo não tiver vídeo de manhã, é porque eu vou estar na igreja, mas, quando eu voltar, eu faço, algum domingo, se não tiver, se não tiver vídeo, é porque também, eu tive que ir pra igreja, essa hora, o tote do meu pai bugou, não deu pra ele tacar o som, não, não, não fui aí, não, que ele bugou, mas, às vezes, tava dando uma bugada, aí, o tote do meu pai, perdi menos três, mas tá suave, ganhei nove na outra, vou ver essa, pai, ok, é, eu, edito o vídeo pelo celular, se a edição não fica tão boa, é porque eu edito pelo celular, não tem um PC, mas, tá suave, tô tranquilão, essa pano vai rodar, então, se eu orar, traz esse o som pra nós, pra nós ficar com bastante, pelo menos, tinha mais caixa aqui, é, nós temos que quebrar essa caixa, e levar agora o som, nem saber de nada, poucas ideias, pouca palavra, só matar, ah, pano, vem não, vem não, pano, já, já dá aquela porra pra falar, vem não, vem não, pano, opa, caraca, essa pano é muito fia da manca, essa pano vai vir mesmo, cara, tiradinho da mão pra cima da pano, será, será, não, não, tá maluco, tá uma amassada com sucesso, meu pai falou, pega, 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 eu falei, não, rapaz, pra tu nascer, pra tu ficar com duas, pelo menos, ele foi lá, pegou, mas começou a jogar faz pouco tempo, mano, eu escutei o meu canal faz quatro dias, já tô com dez inscritos, mano, que isso, brigadão a todos, esse rapaz vai fugir, que ele é, fraco, muito fraco, eu tô com nove, vou matar essa pano, só que ele vai vir do planeta, é só dar tiradinho da mão e tchau, ok, esse robô pra nós acho que vai ser fácil, acabar com ele, só que eu prefiro matar pai, nessa hora eu falei, pai, toma conta do robô que eu mato os dois, respeita, primeiro lugar de novo, duas portas de primeiro lugar, então já tá bom, mano, se tiver áudio de fundo, alguém falando, desculpa, porque quando tá domingo, todo mundo em casa, desculpa, repara não, por isso que domingo não vai ser um dia tão bom pra fazer vídeo, mas, eu falei que eu vou fazer todo dia, eu vou fazer todo dia, se a gente vai matar nós dois, consegui fugir ainda, que caraca, meu parceiro, filha da mãe, mas ok, suave, quando eu tava indo assim, é que eu tô com resfriado, tô com atar no nariz, quando acabar o vídeo, eu vou suar aqui, não vai ter como eu largar a narração agora, é que eu tô com um pouquinho de resfriado, já tô melhor, tava pior o outro dia aí, não fui até, não fui nem pra escola semana passada, ratamba, respeita, quer puxar logo eu, sou o melhor jogador de, free fire, não me chora, vocês gostaram, melhor jogada do vídeo de cofre do ti que eu fiz, ficou daorinha, jogando fino né, será o melhor jogador de cofre do ti do mundo, Jonathan, mas naquela intro de final do vídeo, que eu não sei se vocês viram, não sei se vocês viram o vídeo até o final, eu vou tirar ela, por causa que tava ficando estranho, sei lá, eu ia botar uma tela final de vídeo, falando inscreva-se assim, mas eu acabei desistindo, então não vou botar não, porque dá muito trabalho, eu vou ver se daqui, eu vou ver depois certinho, vou ver se eu boto, mas acho que não vai dar pra botar não, só mais pra frente, mais pra frente eu boto, giradinho a da mão, pra cima desse cara, nessa hora eu falei, caraca, meu cara tava muito miado, cara, sacanagem, mas morreu, aí eu falei, ah, vou encerrar o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, vou encerrar o vídeo por aqui, e aí e aí